É a terceira vez que a gente está aqui, a gente está muito feliz pela toda a credibilidade que a gente tem com a categoria. Isso foi demonstrado agora nessa eleição e a categoria passa um recado ao governo do estado de que quer valorização, até porque a chapa da gente foi valorização salarial, foi a chapa que teve mais de 52% do voto da categoria. Então a gente espera a sensibilidade e a reparação histórica salarial que a governadora deve fazer com a polícia civil. Salientando que a polícia civil de Pernambuco é a quarta melhor do país e nós temos o pior salário do país. Não dá mais para continuar, né? É amplamente divulgado as condições de trabalho, a falta de efetivo e a gente não pode estar com esse proviso. A violência está crescendo em Pernambuco e a gente tem que dar esse suporte fundamental, que são as investigações. E para isso precisa de valorização policial e efetivo e melhorar a estrutura. Por exemplo, vou completar nove anos de sindicato, né? E nesses nove anos a gente lutou muito, melhoramos em alguns pontos, fomos muito perseguidos. Mas estou aqui, coração livre, sem nenhum sentimento aí de rixa. Estou aqui para fazer o que os policiais civis querem, né? Que é lutar pela valorização e melhorar a estrutura da polícia civil. E vou estar, agradeço muito a sociedade e principalmente a minha categoria, que não me desemparou e nos trouxe aqui de novo. Música